Olá gente, aqui é a Rafa Fustonho da menina que comprava livros. Eu fui hoje na cabine de imprensa assistir o filme Free Guy, assumindo o controle. Vou ser muito sincera com vocês, quando eu vi o trailer, eu já tenho um trauminha do ator principal, do Ryan Reynolds, porque eu não suporto o Deadpool. Eu já conversei isso com vocês aqui no canal, não é o meu super-herói favorito. Eu gosto do ator, mas eu não gosto do personagem. E eu fiquei com aquela impressão de que era meio que um Deadpool ali, né? Ele ia fazer de novo ali aquele personagem que eu não vejo a menor graça. Mas eu estava enganada, esse vídeo aqui não tem spoilers, então eu vou ter que me controlar muito. Eu refiz muito aqui o roteiro pra não dar spoiler pra vocês, já que foi uma cabine de imprensa e que esse filme só estreia no Brasil em 19 de agosto. Mas eu vou contar pra vocês como é que foi as minhas impressões desse filme. E pelo meu sorriso, vocês já sabem que foi muito positivo, foi muito além do que eu esperava gostar. Bom, primeiro eu vou ter que explicar pra vocês, pra quem não me conhece, pra quem não sabe, né? Não acompanha aqui direto o canal. Eu não sou uma profunda conhecedora de games, tá? Eu não jogo, né? Nunca gostei. Mas tem um irmão que divide o quarto comigo a vida inteira, né? Portanto, tive namorados a vida inteira que jogaram. Meu marido joga todos os dias da vida dele, né? O tempo que ele não está trabalhando a hobby dele, né? Mas como eu sou ver filmes e assistir filmes e ler livros, o dele é jogar. Então, eu sei como as pessoas são completamente apaixonadas por games. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse filme vai ser muito mais bacana, acredito, pra quem gosta de games. Porque tem muitos termos que eu tive que pesquisar. Um deles, por exemplo, foi o NPC, que é o Non-Player Character. Que é o figurante, na verdade. E que é o que esse Free Guy, que é o Guy, que é o Ryan Reynolds, nesse filme ele é. O que seria isso? Cada pessoa é um jogador dentro desse jogo que ele pertence, que é o Free City, né? Que é um jogo que é, enfim, que é inventado, né? Então, você entra lá com o jogador, você tem o seu personagem ali pra fazer o que você precisa fazer dentro daquela cidade. Ele é um daqueles NPC que fica ali dentro. Qualquer jogador que entre ali vai ter contato com ele. Mas ele não tem uma importância crucial. Ele é um figurante, ele pode morrer, no dia seguinte ele está vivo. Então, ele é o rapaz do banco. O que ele faz? Todo dia ele acorda, ele toma café da manhã. O mundo está sempre destruindo ali fora. Tem um helicóptero caindo, tem pessoas se matando. E é como se ele estivesse vivendo ali no meio de uma guerra, mas achando tudo lindo. Oi, bom dia, peixinho dourado. Ah, que belo dia. E só desgraças ao seu lado. A gente acha isso muito estranho, a princípio, mas depois a gente entende que ele está dentro de um jogo. E a gente também percebe que ele tem um armário Turma da Mônica. O que é isso? O armário dele, todas as roupas são iguais. E a gente também vai perceber, conforme o filme vai passando, que todos os dias dele são iguais. Então, a gente vai perceber que ele é esse personagem que tem que repetir essa cena. Como se estivesse depreso dentro de um filme, na verdade, todos os dias. Bom, a gente também vai conhecer, agora na vida real, dois personagens que criaram, que são duas pessoas, que aí são da vida real. Que é a Millie, que é o papel da Judy Comer, e o Kiggs, que é o Joy Carey, que é o ator do Stranger Things. Eles eram parceiros num jogo de inteligência artificial. E os dois não conseguiram vender esse jogo, mas era um jogo que tinha um potencial muito grande. Eles acabaram se separando e ele foi trabalhar pra um gigante de uma empresa de games, né? E ela acabou processando esse cara que é o chefe dele hoje em dia, porque acredita que ele tem usado o código nesse programa, né? Nesse, desculpa, nesse jogo, né? No código usado nesse jogo, que é um sucesso danado. E esse cara, que era o amigo dela, não tá confiando nela, assim. Não tá apoiando ela nisso, pelo contrário, ficou do lado desse cara e tá ganhando dinheiro com ele. Bom, ela então pede a ajuda dele e tal, vai atrás dele. A gente vai ver então esses dois mundos, o de dentro do jogo e o de fora do jogo. Bom, esses dois mundos vão se interlaçar de alguma forma, isso eu não vou dar spoiler de como que essa história acontece. Mas esse guy, ele vai de alguma forma perceber que ele tá dentro de um jogo, né? De algum jeito ali, ele percebe. E aí ele quer, na verdade, mudar essa forma. Ele não aguenta mais ser daquele jeito. E por que só ele aconteceu isso? Tem um motivo que a gente vai descobrir dentro do filme. Mas a forma com que isso é feito é muito bem humorado. Porque tem várias referências, tem várias músicas. Por exemplo, ele quer achar uma namorada, a namorada dele tem que ouvir uma música que ele adora, que é de cantora pop. Então é a Mariah Carey que canta fantasy. Eu sou super fã da Mariah, então isso pra mim já me ganhou, entendeu? Então tem várias coisinhas, assim, que vão aparecer vários trechos de outros filmes, da Disney, da Fox. Filmes que a gente ama e que a gente vai ali pegando uma referência ou outra. A gente tem de games também, mas eu não peguei porque eu não sou profunda conhecedora. E tem alguns atores também famosos que vão aparecendo. Um deles tem uma cena maravilhosa que eu dei muitas gargalhadas. É o Shannon Tatum, né? Então ele tá dentro do jogo também e é maravilhosa a cena dele. A gente tem também essa diferença da pessoa, como ela é dentro do jogo, como é que ela faz. É Avatar, amor? O nome que fica dentro do jogo? É, tô perguntando aqui porque eu não sei os termos. É o Avatar e como ela é de verdade. Então de repente ele é um cara todo malhado dentro do jogo. E aí do lado de fora ele é um rapaz gordinho e tal, que não tem nada a ver. Então como ele se vê dentro do jogo e como ele é do lado de fora. Então isso tudo vai entrelaçar e realmente são cenas bem humoradas e muito reais da realidade de quem joga, né? Inclusive ali dentro do jogo às vezes a pessoa tem muito poder do lado de fora e tal, ainda mora com a mãe. Então tem umas coisas assim que são bem engraçadas dos jogos que muitas pessoas se reconhecem. E eu vi que muita gente na plateia riu, né? Que tava assistindo comigo. Bom, foi um filme que eu gostei muito de assistir. Tem uma questão de amizade também muito grande ali dentro. Ele tem uma amizade com o Buddy, que é um policial. Vai ter também uma história ali dentro muito bacana. Enfim, essas participações todas que eu falei. A direção é do Shaw Levy também, que já fez outros filmes do gênero também de super-heróis que é fantástico. Eu gostei na verdade de tudo. Eu realmente me surpreendi com esse filme. Eu ri de boa parte das piadas. Eu achei que o Ryan Reynolds tá maravilhoso e realmente muito engraçado. E como eu consegui pegar muitas referências que eu achei que eu não fosse pegar, mas porque tem muitas referências de filme. Eu falei, nossa, até que eu tô bem, né? Eu realmente me diverti demais assistindo. Então pra mim esse filme é excelente. Eu acho que vai agradar... Agradou a mim, que nem gosto tanto assim de jogos, né? Não sou profunda conhecedora. Imagina quem joga de verdade, conhece código, conhece todos os termos utilizados nesse filme. Tenho certeza que vai se divertir muito. Então, deixa aí essa dica pra vocês assistirem, porque eu gostei demais sair da sala do cinema rindo e tendo me deliciado muito com esse filme. Eu vou ficando por aqui com essa dica pra vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.